A música é a música, a chama para a sala de aula, olha que coisa aqui, gente Eu aprendi a arte de amar Foi você que me ensinou Foi você que me ensinou Foi você que me ensinou O que faz um pedaço de mim que sai Sou marista, marista de coração Não faz tempo passar, mas faz nossa criança O brilhante de coração O que faz um pedaço de mim que sai O que faz um pedaço de mim que sai